Eu acho que aqui são as llamas. Olá, amiga. Vamos para o Brasil, sim? No 12º dia de viagem, nós saímos de La Paz, na Bolívia, em direção a Pum, no Peru. É, como eu já falei aqui para vocês anteriormente, La Paz é uma cidade muito bonita e ela é cercada por diversas montanhas. Para você chegar até o centro de La Paz, você desce bastante, né? La Paz é como se ficasse ali na parte mais baixa dessas cordilheiras que a cercam. Mas vale muito a pena, cara, conhecer La Paz. Então a gente saiu e se dirigiu a Pum. Cara, o caminho não é fácil para sair de La Paz porque, infelizmente, não sei qual motivo, mas o GPS, ele sempre tentava, eu acho que, jogar para o caminho mais curto. E não tem jeito, você tem que subir, cara, em La Paz. Em algum momento você vai subir. E eu estava fazendo ali o meu deslocamento em direção a Pum, quando vi, comecei a subir demais. Quando vi essa van, eu digo, cara, está errado esse negócio aqui. Eu já subi demais e não chega esse local que vai me levar até a cidade de El Alto, que seria próximo do aeroporto e ia sair da cidade de La Paz. E aí eu retornei, resolvi retornar e fui em direção a uma das principais avenidas ou rutas, que eles chamam, que corta a cidade de La Paz, que é a Ruta 3. A Ruta 3, ela dá acesso à cidade de El Alto e também ela dá acesso a essa saída da cidade de La Paz. Depois de descer por algum tempo, eu achei a Ruta 3, que é essa que eu estou rodando agora, e me dirigi à cidade de El Alto. Porém, antes de chegar à cidade de El Alto, a gente ainda fez uma passagem numa rua muito movimentada de La Paz, que é a Rua Buenos Aires. E, de alguma maneira, ela me fez lembrar muito, cara, que o bairro de São José é na cidade de Recife. O trânsito lá é uma loucura, né? É muita gente nas ruas. Vocês vão perceber que o sinal vai estar verde ali pra gente, né? Nesse momento ele já está verde, mas simplesmente a gente não sai do lugar, cara. As pessoas passam entre os carros, idosos, mulheres, crianças. Cara, ninguém está muito preocupado, não, com a cor do sinal ali, se está verde pro carro, se está vermelho, o pessoal vai passando. É a guarda de trânsito, como vocês podem checar na imagem aí, mas pra eles ali está tudo normal. É o cotidiano pessoal e a gente tem que entender as diferenças, né? E respeitar. E eu me diverti bastante, cara, vendo tudo isso aí, vendo os ônibus característicos de La Paz, né? E dessa região da cidade aí, cortada pela Rua Buenos Aires. Enfim, eu consegui deixar pra trás o trânsito mais pesado da cidade de La Paz. E cheguei até a cidade de El Alto. Como eu falei, aqui tem o aeroporto e é uma das saídas de La Paz. Fica na região metropolitana, essa cidade de El Alto. E como já diz o próprio nome, ela é bastante elevada, fica acima de 4 mil metros. E fui procurar combustível pra minha moto, tendo em vista que no dia anterior eu não conseguia abastecir em La Paz, cara. Não havia combustível em La Paz. E eu também já citei isso aqui em outro vídeo, que é muito difícil essa questão de combustível na Bolívia, principalmente pra estrangeiro. Então quem vier, cara, venha com o espírito preparado, porque você vai provavelmente em algum momento esquentar a cabeça. E eu não botei gasolina tão barata na Bolívia não, tá? Como abasteci em alguns postos ali, gasolina pra estrangeiro, eu cheguei a pagar ali até 9 bolivianos no litro de gasolina, cara. Porque realmente, essa questão do abastecimento lá, nós brasileiros somos personas non-grata. É isso aí. Fala galera, beleza? Último abastecimento aqui, na Bolívia, Pérez Erocha. Devemos estar em alto aqui. Cara, muita dificuldade pra abastecer. Aí abastecer aqui meu bidon de 5 litros. Muita dificuldade, viu? É fogo. Graças a Deus estamos saindo daqui, cara. A gasolina realmente é um problema gigantesco aqui. Valeu. Fala galera, beleza? Estamos aqui próximo da fronteira entre Bolívia e Peru. Aqui, à nossa frente, o Lago Titicaca. Mais ao fundo, Cordilheira dos Andes. Com suas montanhas cheias de neve. Inclusive, Willimane está ali, mais à nossa direita aqui. Beleza galera? Valeu! Seguindo em direção à fronteira, entre a Bolívia e o Peru, eu visualizei essa van e em dado momento ela sinalizou ali que iria entrar pra direita. O mesmo local que o GPS estava indicando. E eu falei, cara, é por aqui mesmo. Já que a van estava indo e o GPS também me indicava pra eu entrar à direita. E assim eu fiz. E de repente eu percebi que eu estava adentrando ali num trânsito extremamente urbano. Coisas muito características. As pessoas são transportadas ali em... Praticamente em um cesto que é de uma bicicleta, na verdade um triciclo. E eu achei muito bacana isso daí. Agora uma coisa interessante também que eu percebi. Parecia que eu sempre estava na contramão de direção, cara. Eu não conseguia visualizar um carro voltado pra outro sentido. Só que eu tinha de ir. O GPS estava dizendo que a direção era aquela. E eu resolvi seguir. Enquanto eu segui ali em meio às pessoas e aos triciclos, cara. O motorista do Torito ficou muito bravo comigo, né. Eu acho que realmente eu estava na contramão de direção. O cara quis botar o Torito ali por cima da moto. Mas a gente desviou e continuou seguindo aí a direção que o GPS nos indicava. Que era em direção ali à fronteira Bolívia-Peru. E no meio do caminho eu passei no meio da feira. E muito movimento de pedestres em busca de achar ali o local pra fazer a imigração e a dona da moto. Depois de rodar aí entre 10 e 15 minutos na cidade de Desaguadeiro, do lado boliviano ainda. Eu consegui visualizar um prédio azul que tinha o nome lá de imigração. E eu parei a moto ali do lado e fui buscar informações. Só que uma funcionária da imigração, ela me disse que aquele local ali era destinado apenas às pessoas que faziam a imigração através terra, porém pedestres. E não era o local de imigração para veículos. Aí eu tive que retornar tudo de novo e sair ali em direção à rodovia mais uma vez para procurar o local correto da imigração e a dona para motos e veículos no caso. Depois de acessar a rodovia novamente, eu pude perceber ali a presença de diversos caminhões. Da mesma maneira, quando eu saí do Brasil e adentrei a Bolívia, tinham muitos caminhões ali na rodovia. Aqui também não foi diferente, cara. A fronteira, ela é tomada por caminhões e daí a gente teve que sair costurando ali os caminhões para poder acessar a área de imigração e de aduana. Se você ficar ali parado atrás de um caminhão desse, cara, pode esperar aí que você vai ficar aí por horas e horas a fio aí. Acredito que quatro, cinco horas, pelo menos, leva para um caminhão desse poder acessar a área de aduana. Então, aí como a gente está de moto, transporte extremamente ágil, a gente tem de ir ali no corredor para poder acessar a aduana, cara. Senão a gente vai perder muito, muito tempo mesmo. A gente, enfim, chegou ao local onde se dá a saída ali dos veículos da Bolívia. Eu parei e um fiscal me pediu ali os documentos, né, que no caso foi o documento da motocicleta e o Civetur. Sim, vou fazer a saída. Venho do Brasil, agora vou entrar em Peru, sim. Já fiz o Civetur em Arroia Concepcion. Tem algum documento? Sim, tem aqui, em bague, aqui. Vou pegar. Agora quero dar a saída, sim, para entrar em Peru. Você tem que pegar em moto? Sim, de la moto, sim. Poderia mostrar o seu documento aí que eu me daria? Sim, vou pegar aqui, está aí em baú, sim, em bague. Após ser apresentado os documentos obrigatórios do lado boliviano, o CRLV, meu DNI, que é a minha identidade, e o Civetur da moto, a gente prosseguiu aí em direção ao Peru. Há uma ponte que liga um curso d'água, eu inicialmente acreditei até que fosse um rio, mas depois pesquisando descobri que, na verdade, trata-se do lago Titicaca. Então, na fronteira entre Peru e Bolívia, o que divide os dois países ali, na verdade, é o lago Titicaca, e eles são ligados por essa ponte aí que vocês podem visualizar agora. Música 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 Música